Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele maravilhoso daquele like. Se inscreve no canal, gente, pra ver se a gente pega a meta de 400 mil seguidores, que é uma meta pro ano que vem. Mas o canal tá tão hypado que eu não sei não, hein? Enfim, minha gente, brincadeiras à parte, vamos falar um negócio sério agora. Tava o Tomzão conversando, né, naquela hora ali do debate, na hora do jogo da discórdia, e o Black, né, ouviu que o Tomzão disse que estaria ouvindo ele na hora da dinâmica do Kawai. Assim que o fazendeiro ganha, né, o chapéu, ele tem dois convidados pra levar lá pro Kawai e falar com o público. E aí o Tomzão ficou na porta escutando. Isso não agradou nem um pouco o Black, que desfez até o pedido de desculpas que tinha feito para o Tomzão. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa, minha gente, olha lá. Se era pra escutar o que tava falando, pra saber o que tava no seu jogo, ou pra ouvir, pra saber o que eu tava pensando, ou pra saber o que eu falava com o meu público, achei extremamente desrespeitoso. E pra mim, foi um dos momentos que eu falo, cara, dentro da única situação que temos pra ter um momento íntimo com o público e conversarmos entre nós, e eu expor exatamente de uma maneira privada, alguém estar por trás da porta, ouvindo o que eu tenho a dizer com as pessoas lá fora. Isso pra mim foi um jogo... Deixa eu continuar ouvindo isso aqui, minha gente. Eu não acho legal um jogo que eu acho que extrapolou as regras, tanto que a dinâmica oferece, quanto até do próprio atocinador que tá aqui dizendo que é algo super mega respeitador. No caso, o Kawai, né, no caso. Cara, então, é aquelas, né, cara? Tipo... Eu quero é que se lasque. Pra mim, o Black tá errado. Não tô nem aí, tipo... Ah, o Black já fez tanta coisa ruim dentro da casa também, então, né, se ele provou do próprio veneno, né, acredito que é totalmente justo. O Black fez tanta coisa errada e agora quer falar de alguém que escutou ele quando tava no momento Kawai. O Black não tem direito de exigir nada. O que vier do Black é lucro pra ele. Porque olha o que ele fez com o Lucas, o jogo baixo, o jogo sujo. Então, ó, lava as minhas mãos e passa um pano pro Tonzão. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis! É nóis! É nóis!